A gente continua nas meditações da energia da cura vibracional e hoje a energia que a gente vai trabalhar é a de intenção e a de consumação que é esta foto aqui, essa figura, onde nós temos todas as cores e temos a esfera também Então essa é a energia da meditação de hoje, que é intenção e consumação Então vamos buscar uma posição confortável Pensar no céu hoje que estava azul, bem bonito Inspirar e expirar, trazendo tranquilidade para esse instante Inspirando e expirando e percebendo a nossa verdadeira intenção Que é qual? Vamos ver quem adivinha aí A nossa verdadeira intenção deve ser simplesmente ser quem nós somos É simplesmente ser quem você é Sem subterfúgios Sem querer agradar a ninguém É a verdadeira intenção da nossa alma De ser simplesmente quem somos Então nesse instante a gente inspira e expira e busca a aceitação E afirma para si mesmo Eu me aceito como eu sou Eu sou carinhoso comigo mesma Eu sou carinhosa comigo mesma Me aceitando como eu sou Na grandeza de simplesmente ser quem eu sou Então você vai fechando os olhos E começa a emanar amor para você mesmo Compreendendo que o primeiro passo para a mudança É a aceitação É respeitar esse instante que você se encontra Se aceitando como você é Como as coisas se apresentam Como a vida vai chegando Você apenas inspira e expira Permitindo que a mudança se processe Para que ocorra a mudança Primeiro é preciso que ocorra a aceitação E agora que você aceitou Você começa a perceber um círculo Surgindo do seu coração Se expandindo ao máximo Até que você esteja Todo envolto Nesse círculo É possível até que ele tenha se expandido tanto Que envolva todo local Que você se encontra Seja o seu quarto Seja a sala Você apenas inspira e expira E deixa o círculo se expandir cada vez mais Você vai se percebendo Simplesmente sendo E quanto maior for esse círculo Mais você precisará simplesmente ser Ser você mesmo Então sinta a serenidade desse instante Sinta o contentamento de ser quem você é E confie Seja apenas sereno E estável Inspirando confiança E expirando o contentamento E percebendo esse círculo Que começa a se movimentar E ele roda em sentido anti-horário E você vai sentindo Essa energia Que começa A circundar Todo o seu corpo Girando 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 E agora você vai incluindo Dentro desse círculo Todas as pessoas Que você for se lembrando Vá incluindo Todo mundo Que vier na sua mente Não faça julgamento Apenas inclua A medida que você for incluindo Os vários tipos de pessoa Que vierem na sua mente Continue sendo verdadeiro Com você mesmo É a sua intuição Que está te fazendo Lembrar dessas pessoas Então seja apenas Flexível E acolha Essas pessoas Todas Transforme Transforme toda a tensão Que alguém Possa te trazer Por ter pensado Nela Em uma simples Intenção Clara De amor Serenidade Contentamento E você vai expandindo Esse círculo Para todo o planeta Você vai colocando Toda a humanidade Dentro do seu círculo Que gira Em sentido Anti-horário Então Nesse instante O fogo Da verdade espiritual Se acende E ele se acende A partir de você Então É o momento De soltar E jogar Nesse fogo Tudo o que você não deseja Mais carregar Com você Aproveite esse instante E jogue Tudo o que você não deseja Mais Mágoas Rancor Ódio Frustração Tristeza Lembre-se Que o círculo Ainda continua Ativo Girando E o fogo Da verdade espiritual Cada vez Maior Vai acolhendo Todo o seu corpo E você vai nomeando O que você quer Queimar No fogo Da verdade E você terá Alguns instantes Para isso Então abra-se Para a luz Viva Que chega Até você Através Deste fogo Que o círculo Que chega E você vai E você vai E você vai Que chega Sinta a consumação desse fogo como a realização plena Que resulta do amor mais puro que existe E a consumação te diz agora Das cinzas você renascerá Erga-se como a fênix Trabalhando com as energias sutis à sua volta e dentro de você Confie Sinta Não se prenda a nada Aceite todas as sensações como elas chegarem até você Aceite as sensações como elas vierem E você vai girando e queimando Girando e queimando Então você repete pra você mesmo Eu sou feliz agora Eu sou feliz agora Eu sou feliz agora A minha intenção É ser feliz agora E você inspira e expira E emana felicidade pra todos no planeta Aquela chama do fogo da verdade Vai se transformando no mais puro amor E você vê em cada casa E você vê em cada casa Em cada lar Em cada pedacinho do planeta Em cada pessoa O fogo do amor Surgindo Em todos os corações E você inspira e expira E todo aquele amor que você emanou Volta pra você E o círculo Começa a girar em sentido horário Tudo que você trabalhou Começa a voltar pra você E vai te preenchendo E vai te preenchendo Sobe pelos seus pés Pernas Vai preenchendo cada uma das suas células E você inspira e vai sentindo A felicidade brotando de dentro do seu ser E você agradece por cada amanhecer Até que esse contentamento E essa felicidade Chegam até as células Do seu cérebro Você abre um sorriso no rosto E você retorna pro aqui E pro agora Trazendo com você Esse contentamento Essa felicidade E a intenção De ser cada dia Mais feliz Sendo simplesmente Quem você é E no seu tempo Você vai voltando Vai se acolhendo Vai abrindo seus olhos Gratidão E você vai se acolhendo 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 Tchau, tchau.